Guardo ainda no peito a triste lembrança Do pranto que derramei por teu amor A grande mágoa que me tortura Merece um trago, merece dois Merece muito, verdade pois São as ingratas que fazem évio Com falsas ruas e traição Por isso eu bebo pra esquecer A sua negra ingratidão Eu sei que a sua alma é dura, igual a pedra Por isso se não me queres, vai condeno a culpa Merece um trago, merece dois Merece muito, verdade pois São as ingratas que fazem évio Com falsas ruas e traição Por isso eu bebo pra esquecer A sua negra ingratidão 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 A sua negra ingratidão